Presta atenção nessa matéria, a gente sempre fala aqui sobre os relacionamentos, né? Ultimamente eu tenho um parecido coach aqui, viu? Porque eu falo, 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 falo e por mais que eu falo, aí que acontece mesmo o negócio, né? Ó, uma mulher ficou nervosa após um homem terminar um namoro. Tá, o homem terminou o namoro, falou pra ela, falou, ó, não quero mais, eu não quero mais, a gente terminou, vai cada um pro seu lado, né? O negócio é o seguinte, você segue a sua vida, eu sigo a minha vida. E aí, o que que ela fez? Você falou, não, negativo, eu vou ficar com você, se eu não ficar com você, você não fica com mais ninguém. O que que ela fez? Ela meteu bala no cara, que pra se salvar, ele buscou socorro em uma guarita do condomínio de luxo aqui em que ele vive. O Alfredo Neto tem as informações, põe na tela do pulseira, vamos lá. Um término de relacionamento acabou em tentativa de homicídio, uma quebradeira geral e também em ameaça na noite de ontem aqui em Traslagoas. Já era final da noite, começo de madrugada de quarta, quando a polícia militar foi chamada em um condomínio de luxo, às margens do Rio Sucuriú, para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os policiais encontraram um homem de 52 anos que relatou que teria tentado terminar com a namorada, de 27 anos, quando a mulher surtou, pegou um revólver calibre .38 e apontou para o sentido dele, dizendo que iria matá-lo. A mulher teria disparado contra a vítima, que conseguiu se livrar e se esconder na guarita. A polícia militar chegou, só que a mulher já tinha saído. Para os policiais militares, foi informado que a mulher ficou com o carro Gol, de cor branco, fazendo rondas pelas ruas daquele local, disparando para o alto para tentar intimidar o homem. E que, não conseguindo, acabou deixando o local para não ser presa. Dentro da casa, os policiais encontraram o ambiente todo revirado, vários móveis quebrados e o revólver calibre .38 danificado, que, segundo informações, teria sido utilizado para danificar os móveis. O revólver calibre .38 da marca Colch estava com o tambor quebrado, o cano torto e também com a coronha danificada. Uma marca de disparo de arma de fogo foi encontrada em um dos cômodos da casa. O que confirmou a versão dada pelo homem. O caso foi registrado na DEPAC. A vítima, de 52 anos, não acompanhou os policiais militares. A mulher, de 27 anos, não foi encontrada pelos policiais militares. E o caso será investigado pela Polícia Civil. E também vai influenciar os copeus no Brasil. Obrigado.